Como usar o tablet Android para trabalhar profissionalmente? Que tal editando vídeos e fotos? E quais os melhores aplicativos para fazer isso? Alô velhinho, eu sou o Wesley, o canal Produção e a minha série vai virar mais um SenaListe, lugar onde mostro as listas dos melhores, dos piores, no cinema, no audiovisual, de filmes, de atores, de equipamentos. E hoje nós vamos falar de tablet, mais do que tablet, como trabalhar profissionalmente usando tablet. Eu vi assim, poxa, a tecnologia avançou bastante, muitas coisas a gente consegue fazer, que a gente fazia no computador, a gente podia fazer agora, que era mais difícil fazer em outros equipamentos, a gente começou a fazer no notebook, no notebook começaram a se criar mais aplicativos para poder fazer em tablet, os tablets ganharam mais potência, as câmeras ficaram um pouco menores, os arquivos ficaram melhores, melhor transferíveis, compartilháveis, tudo mais compatibilizado, tudo mais globalizado, enfim, muitas coisas são produzidas hoje pelo celular, então por que não trabalhar no tablet? Tem gente que consegue editar os vídeos no tablet e postar no YouTube, postar, enfim, mandar para empresas, fazer trabalhos profissionais no tablet com vídeo e com fotografia, por que eu não poderia fazer isso? Ai, então tu pode usar o seu iPad, e no seu iPad tu vai usar o da Vinci Resolve, não sei o que, não quero iPad. Se tu é como eu, que não gosta, ou não funciona muito bem, ou não quer gastar risos de dinheiro com os produtos da Apple, que não sou ruim, não estou dizendo que é ruim, eu sei que simplesmente eu não gosto, não funciona para mim, e não vale, não vale para mim eu gastar mais dinheiro com uma coisa que eu posso ter com outros equipamentos, assim como o computador que eu tenho não é da Apple, ele é o Windows e tudo, e eu gastei muito menos nele do que eu gastaria para ter a mesma configuração na Apple, enfim, e da mesma forma eu quero fazer isso no tablet e eu consegui, já falei demais, a questão é, eu vou te mostrar como editar, o que que tu precisa para editar profissionalmente foto e vídeo no tablet, e assiste até o final. Então velhinho, trabalhar com o tablet, eu vi que eu fazia muitas coisas pelo computador, mas eu estava viajando muito, e quando eu saia para viajar, eu captava muita coisa, ficava vários dias fora, mas não conseguia adiantar nada, enchia câmeras, cartões, HDs com coisas, chegava em casa já com coisa muito atrasada, porque eu não usei meu tempo para editar, só para captar, e aí eu ficava um tempão me recuperando do tempo que eu estava gravando, editando e correndo, e aí daqui a pouco eu tinha que viajar de novo, tinha que editar rápido, porque eu tinha que adiantar coisas antes de viajar, enfim, eu pensei, eu quero ter algo que eu pudesse levar antes, mas que não fosse um notebook, eu queria algo um pouco mais portátil, um pouco mais prático, porque para coisas mais pesadas eu tenho meu computador em casa, para projetos maiores, mais compridos, ou que vão demorar um pouco mais tempo, eu tenho meu computador, eu consigo fazer tudo nele, eu quero algo que também deu resultado, mas que me ajude a fazer essas coisas mais práticas, que é o que tem tido mais saída hoje em dia, que são esses vídeos de Reels, as fotinhos do que está acontecendo aqui, lá que não são milhões de fotos de um grande evento, mas são, sei lá, umas 20, umas 50 fotos só, pode alguma coisa, mas que eu consiga editar todas elas em escala, enfim, eu não vou te mostrar como usar esses aplicativos, mas vou te mostrar quais são, e algumas configurações como eu faço esse workflow funcionar, e assim eu sei que o vídeo deve estar um pouquinho longuinho, embora eu esteja recém começando a gravar ele, mas vale a pena, porque eu aprendi para poder te mostrar como fazer, para te dizer que tu não precisa gastar muito dinheiro para usar um iPad, eu também não me adaptei usando o da Vince Resolve, sim, preferi as coisinhas da Adobe, e esses programas que eu tenho, eles são muito mais semelhantes do que a gente tem no computador, e que funciona muito bem, enfim, aqui está o meu tablet, tá? Qual é esse meu tablet aqui? Olha só, peraí, deixa eu me ajeitar aqui, ó, este meu tablet aqui, aqui está o meu roteiro para eu poder me guiar, que é o que eu uso sempre para gravar os meus vídeos, ele é um tablet, deixa eu pegar aqui, eu sempre levo junto aqui, ó, ele é um Xiaomi, não sei se vai dar para ver direitinho aí, ó, o Xiaomi Xpad, meu Deus, é o Xiaomi Pad 6, e ele tem uma tela WQHD, eu não sou muito, sabe, ligado nessas coisas de marcas e configurações de celulares e tudo mais, então eu não vou saber explicar muito bem, mas sei que o processador Snapdragon 870 é muito bom, eu até queria o 6 Pro, só que ele não tinha para vir para o Brasil aqui ainda, nem na Amazon, em lugar nenhum, então assim, ah, vai esse aqui mesmo, acho que ele vai funcionar bem também. Então esse Snapdragon que ele tinha o processador G1, que já era melhor e tal, mas esse aqui funciona muito bem, ele tem uma tela, acho que é Quad HD que fala, 144 Hz, o que não faz muita diferença, os Hz para nós, né, para edição de vídeo, fotografia, pode ser 60, a gente não precisa usar tanto assim. Quad Speakers, então o som dele é muito bom, assim, para a gente escutar bem o que a gente está editando, ele funciona muito bem, tem uma bateria que dura bastante, a gente vai falar sobre isso também, tem um carregador que carrega bem rápido, a gente vai falar sobre isso também, ele é bem leve, mas tem um pouquinho pesado, né, porque eu carrego ele com o meu teclado, e eu já comprei ele com a capa teclado, e assim, eu paguei R$2.500,00 aqui em 2024, que foi, acho que foi esse ano que foi lançado, início do ano, eu paguei R$2.500,00 nele, na canetinha, que não é a canetinha própria dele, mas que funciona com ele, mais o, cadê, cadê, câmera, isso, mais o, aqui, enfim, aqui ó, isso, mais o teclado, e assim, faz diferença, faz muita diferença, eu vou deixar ele mais ou menos aqui, faz muita diferença, por quê? Porque a canetinha, depois que tu começa a usar, tu pensa, não, ah, eu tô acostumado a usar no touch, no dedo, assim, não, quando tu começa a usar a caneta, tu sente a diferença, tu vê que o trabalho fica mais suído, fica mais prático, tu se sente até mais profissional usando a caneta, a canetinha, essa aqui pelo menos, ela é HS, ela é pra funcionar com o pé de 6, tá, ela tem um imãzinho aqui atrás, que ela fica um pouquinho mais compridinha, aqui na ponta, ela é capacitiva, acho que é isso aí que se fala, ela tem tipo uma, um siliconezinho na ponta, não vai dar pra ver direito aqui, né, mas ela não é uma ponteira, ela é uma coisinha maior, assim, e eu gostei muito desse sistema, ela funciona muito bem, aqui o teclado também, ele é um teclado que nem de notebook pequenininho, tem um touchpad também, e faz toda a diferença, por quê? Um tablet é só um tablet, mas um tablet com uma caneta, ele se torna mais prático, um tablet com um teclado, ele te dá muito mais possibilidades, então usar os mesmos aplicativos com o teclado, ele fica muito melhor, muito mais fluido o trabalho com ele, enfim, antes de eu enrolar mais, eu vou direto, vou começar a falar dos aplicativos, que é pra não demorar tanto mais, enfim, mas eu queria falar disso, ó, o teclado e a caneta são essenciais para o teu workflow de trabalho, porque se eu não tiver o teclado, meio que me limita muito no que eu posso fazer, então, e eu só descobri essas funções, porque eu tinha o teclado, então eu fui apertando e fui vendo, bah, dá pra fazer isso, bah, dá pra fazer isso aqui também, e aí eu fui vendo assim, a minha experiência com o tablet é que nem a que eu teria com um notebook ou um computador, justamente por causa do teclado, isso sem usar o modo DEX ou o modo de estação de trabalho normal, enfim, vamos lá, armazenamento, assim, e esse aqui tem 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, pra mim é suficiente, por quê? Porque eu não trabalho só com ele, eu trabalho no computador, então eu ponho as coisas mais pesadas no computador, e aqui eu ponho aquilo que eu vou editar, por exemplo, eu vou sair final de semana, vou viajar, então tudo que eu vou gravar lá, ele não chega a ser um monte de giga, porque são o quê? São reels, são coisinhas menores, que eu vou colocar aqui só o que eu já vou editar em viagem, o que eu não vou editar, eu deixo na câmera, ou se for muita, muita coisa, eu passo para um HD e depois passo para o computador, quer dizer que, para os trabalhos que eu faço, antes que eu faça mais trabalhos, eu consigo editar esses e excluir antes que estoque o meu armazenamento de 256 GB, se fosse menos que isso, não daria, e aí qual seria a minha solução para isso? Seria um SSD externo, que tu pluga diretamente aqui, que aí ele já tem o cabinho USB-C para o USB-C, para te trabalhar com ele, e tem um programa de editar vídeo que ele tem esse suporte aqui, se não fosse isso, mas esses 256 GB funcionam bem, então eu testei isso, e vi que eu não preciso de um HD para isso, até porque são projetos rápidos, como eu falei, bateria, bateria ela dura o dia inteiro, digamos, eu tenho um projeto para fazer, eu tenho, sei lá, dois reels um pouco mais completos, só tenho que fazer uma análise ali de uma hora e meia de arquivos que eu gravei, mas procurar música, editar, criar, sei lá, uma capa, analisar algum negócio, assistir alguma coisa, enfim, ele dura o dia inteiro, dá para eu fazer, e para carregar, ele carrega em uma hora e meia, todo ele, porque o carregador que vem com ele é de 32, 34 watts, acho que é uma coisa assim, e aí ele carrega, para mim, rápido o suficiente, porque é o tempo da pausa, enquanto eu terminei todo o projeto, então tá, agora eu vou tomar banho, vou comer alguma coisa, fazer outra coisa, legal, é o momento que tem para ele carregar, e eu seguir fazendo, se é que já não terminou o dia, e eu assim, tá, terminou o dia, eu vou fazer as outras coisas do dia, amanhã eu faço outro trabalho dele, enfim, ele dura tempo suficiente, inclusive, eu estou gravando a tela dele agora, justamente com ele, ele está gravando essa tela, e o que está aparecendo aqui do lado, na verdade ainda não está aparecendo, porque eu não estou mostrando os aplicativos em cima, mas ele já está gravando tudo o que eu estou fazendo, agora sim, vamos começar com os aplicativos, e eu vou começar a mostrar, a minha, a minha área de trabalho aqui, então, esta é a minha área de trabalho, que é para estar aparecendo aqui do lado, se der tudo certo, que eu organizei dessa forma, para começar, eu gostei muito desse sistema, que ele traz de gestos, então é uma coisa muito legal, onde eu posso pegar, puxar aqui, aí eu puxo para o lado aqui, eu posso voltar, por exemplo, entrei aqui no WhatsApp, eu apertei e voltei para cá, eu gostei muito disso, já o que eu não tinha antes no Android, que tem, que eu acho que ficou bem fluido no meu trabalho, mas enfim, aqui quais aplicativos que eu tenho, para editar vídeo, deixa eu ver aqui o nosso roteiro, olha só, LumaFusion, para editar vídeo, temos o CapCut e o LumaFusion, por que eu tenho os dois? Porque o CapCut, ele é para coisas mais práticas, na verdade, eu não gosto do CapCut, mas tem gente que, tem cliente que pede, não, eu queria aquelas transiçãozinhas, CapCut, que não sei o que, tem, tá, 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 então para isso tem o CapCut ali, mas eu não gosto, porque ele é engessado, ele é autônomo demais, ele faz muitas coisas por ele mesmo, porque é para quem não é profissional, para quem não tem paciência, para quem não vai lá no detalhe, para ajeitar e tal, já o LumaFusion, então eu vou ir falando por cima dos aplicativos, e mais para frente, na semana seguinte, eu vou gravar vídeos específicos, sobre alguns desses aplicativos, mostrando como eu uso eles, principalmente o LumaFusion, que não é, é, tão, falado por aí, né, o LumaFusion, então, ele é pago, porém diferente do bendito CapCut, eu não gosto do CapCut, tá, a CapCut é a geração, é, a geração vídeos rápidos, e o CapCut tem que pagar por mês, e que seja o anual dele, ainda é caro, o LumaFusion eu paguei 154 reais, agora em 2024, vitalício, paguei uma vez só, e ele é meu, então, e o CapCut eu não pago, eu tenho a versão gratuita dele, para eu fazer algumas coisas só, e deu, então, tu paga, tu tem um programa, um aplicativo ali original, com todas as coisas que tu precisa, mas enfim, ele é muito semelhante, já vou abrindo ele aqui, a o que nós teríamos, no computador, então, tu vê aqui as questões, ó, da mídia, eu não vou, não vou te mostrar aqui, como, como usar, sim, mas ó, a questão aqui da mídia, eu vou, eu vou ativar aqui o meu teclado, vou ativar o Bluetooth, e vou te mostrar, por cima aqui, rapidinho, olha só, se eu aperto o número 1, eu já, pera aí, vem pra cá, ó, aperto o número 1, eu já consigo abrir direto, a parte, da, de ajustes, de escala, e tudo mais, se eu aperto o número 2, eu posso vir em ajuste de velocidade, que é quando o arquivo, ele é, slow motion, ele tem uma marquinha, dizendo o quanto eu posso, mexer nele, ó, se eu aperto o número 4, ele vem pra parte de áudio, enfim, rapidinho aqui, como eu tenho essas configurações, eu consigo mudar, aqui, o meu layout, de forma muito prática, pra que eu possa trabalhar muito bem, ó, eu tenho toda a minha linha do tempo, com cores, cadê? Esse projeto aqui não tem muitas cores, né, deixa eu pegar um outro aqui, ó, esse aqui, ele tem várias cores, que eu consigo organizar ali, pra colocar, ele aparece, aqui, ó, nessa parte toda, a, pequenininho, projeto inteiro, né, se eu poder aproximar aqui, enfim, tem muitas possibilidades, eu gosto muito desse programa, falta coisas, falta, assim, na versão pra iPad, aí nisso ele ganha, porque ele foi criado originalmente para iPad, tem muitas outras features, muitas características, que no Android ainda não chegou, faz um pouco mais de um ano, eu acho que eles lançaram pro Android, então eles têm que atualizar, tem que encher o saco deles lá, pra eles trazerem mais recursos pra nós, mas o que eu acho que falta, são um pouquinho as coisas que eu vou falar, especificamente no vídeo do LumaFusion, mas enfim, pra fazer vídeo tem o LumaFusion, e o CapCut, o CapCut pras coisinhas mais corriqueiras, pra quem quer usar aquelas transições, o LumaFusion quando quer ter uma experiência, mais no computador, e tu precisa mais de tempo, eu sei que esse vídeo tá longo, mas continue aí comigo. Adobe Express, pra que que eu uso esse aplicativo? Ele não vai abrir aqui, porque ele tá sem internet, ele precisa de internet, já é uma especificação, uma coisa que assim, eu gosto de ter a liberdade de fazer as coisas, sempre estar na internet, mas esse daqui, ele é só pra uma função específica, então tudo bem não ele precisar de internet, assim, o principal ali, que é editar vídeo, ele não precisa de internet, o que é muito bom. Não, não, esse aqui é gato isso também, e assim, deixa eu ver, cadê? Ele mudou, ele tinha, tava em algum lugar, deixa eu ver, cadê? acho que aqui, eu uso ele pra uma coisa só, que é aqui ó, legendar vídeo, eu consigo fazer legendas automáticas e gratuitas com esse programinha, Adobe Express, esse aplicativo então, ele é gratuito, e ele consegue fazer legendas automáticas, gratuitas também, é só por causa disso que eu tenho aí. O Global Music, Global Music eu uso ele pra baixar músicas, então, eu procuro lá no YouTube, aquelas músicas sem direitos autorais, e aí, que não vai aparecer aqui, se tu colocar pra pesquisar aqui, música, não vai aparecer tantas opções quanto no YouTube, então tu vai no YouTube, pesquisa a música, e aí tu escreve o nome dela aqui, ele vai encontrar, então tu consegue baixar a música direto aqui. Outra coisa também que a gente consegue gerenciar bem, tu consegue fazer todo o gerenciamento de pastas, como se estivesse no computador, justamente aqui, então eu costumo organizar tudo aqui em download, então no download aqui eu tenho as pastinhas, os meus trabalhos e tudo mais, aqui tem alguns arquivinhos que eles são mais de estudo, então eles estão aqui por enquanto, mas organizacional, organizacional, meu Deus, organizacionalmente, eles não devem estar aqui, mas enfim, tem uma pastinha, tem a pastinha de um cliente aqui, tem a pastinha de cifras aqui, de outro aqui, de outro aqui, enfim, eu consigo organizar tudo, e aí, por exemplo, eu entro aqui, tem as músicas, tem as músicas, tem o logo, tem a pastinha dos arquivos com todos os vídeos, e aqui está os vídeos pesados, tudo o que eu preciso está aqui, eu consigo organizar direitinho. Então velho, muito obrigado por ter assistido até aqui, mas eu vou pedir para ti assistir o vídeo até o final, que vai me ajudar bastante, te inscrever no canal com certeza, e não deixa de assistir os outros vídeos, é os domingos, terças e sextas, comentando trailers, filmes antigos e filmes atuais. A gente tem que falar então sobre o BitSync, o BitSync, que é este daqui, ele serve para te criar animações com fotos, porque vários clientes me mandam assim, faz alguma coisa com essas fotos aí, eu edito vídeo ou foto que eu tirei, mas pegar umas fotinhos e criar um vídeo com fotos, eu não gosto muito, então eu quero uma coisa automática para isso. Para isso então tem o BitSync, que ele pega, ele também precisa de internet, e ele consegue, peraí, não sei se vai fazer barulho aqui, vai fazer barulho, não vou deixar ele fazer barulho aqui, ele consegue fazer animações automáticas, com as fotos que tu põe, mas eu vou em outro vídeo falar mais específico para ele. Snapseed, eu tenho ele aqui, mas ele é mais para fotos corriqueiras, eu uso mais ele no celular do que no computador. Peço perdão, porque eu sei que o vídeo está longo, mas é que eu estou sendo bem específico em muitas coisas, afinal eu estou te instituindo em como trabalhar com o tablet, e assim sendo bem superficial, porque se eu fosse aprofundar isso seria muito mais, esse assunto mais para uma live, de repente eu até posso fazer alguma live em algum momento sobre isso, se eu conseguir assim, mas enfim, vamos seguir aqui que eu já estou terminando. Aqui então temos o Photopea, que ele também precisa de internet, e que a função dele é substituir o Photoshop, só que ele é gratuito, ele é um site, só que ele também tem um aplicativo, que se eu não me engano, no celular tu não consegue baixar ele como aplicativo, só consegue acessar o site, mas aqui no tablet tu consegue acessar ele como aplicativo, e abrir como Photoshop, quem conhece o Photoshop vai olhar aqui e vai ver, não, esse é o Photoshop, não, não é o Photoshop, é o Photopea, mas ele tem aqui todas as ferramentas, não digo todas, mas a maioria, as principais, que nem o Photoshop, e aí tu consegue trabalhar e fazer praticamente tudo que tu faz no Photoshop aqui, então, para quem precisa usar o Photoshop no computador, consegue usar aqui, o grande problema dele, que eu já posso falar agora, é assim, não, fecha aqui, pelo menos eu não descobri como, assim, é o salvar, porque, para, 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 porque tem o salvar como PSD, mas não tem como salvar em cima do teu PSD, digamos, tu não está trabalhando aquele PSD, e tu só substitui aquele save, tu tem que salvar de novo aqui, tu salva com PSD, depois tu salva outro PSD, tu não salva no mesmo, então, se tu, simplesmente, só colocar aqui e fechar, tu perdeu o teu trabalho, tu tem que salvar como um novo PSD, mas é detalhezinho, assim, de modo geral, ele funciona bem, e aqui, se for ver, ele abre arquivos que tu já tem, PSD, salva no teu computador, download Illustrator, esse aqui, que eu sei lá o que que é, esse aqui, que eu sei lá o que que é, o SketchUp, ele abre PDF, abre fotografia em RAW, abre os outros formatos também, então, ele é muito bom, para quem precisa de Photoshop, ele substitui muito bem, e aqui na sequência, em último, que se não me engano, é só o que nos falta aqui, talvez eu fale alguma coisinha a mais, temos o Lightroom, que ele é o Lightroom, é o que tu vai precisar, para editar fotos em escala, que é justamente isso que ele faz, olha só, e ele é muito, muito didático, para te fazer isso, então, tem aqui todas as suas fotinhas, consegue selecionar qual tu quer, qual tu não quer, consegue colocar aqui um filtro, cadê o filtro? Não, o filtro está aqui fora, o filtro, para quais tu quer ver, tu quer ver só as selecionadas, no caso, eu estou vendo só as selecionadas, agora eu estou vendo todas, todas são 52, as selecionadas são 23, aí eu entro aqui, eu consigo ver toda a minha lista, consigo ajustar luz, consigo ajustar cor, só que assim, ele é um pouquinho, não vou dizer mais lento, ele demora um pouquinho para processar, não sei se é a questão do processador do meu tablet, ou não, é assim, mas assim, ele funciona bem, para o que eu preciso, ele não tem todos os recursos atuais, pelo menos não esse aqui que eu tenho usado, do Lightroom que tu tem no computador, mas ele funciona muito bem, tu consegue recortar, tu consegue adicionar aqui, presets para te adiantar o teu trabalho, consegue colocar as máscaras, tudo direitinho, tu consegue aproximar, e o legal é que as cores que tu vê aqui, são as cores que o teu cliente vai ver no final, porque o teu cliente vai ver a tua foto no celular dele, num dispositivo móvel, e o tablet é um dispositivo móvel, e as cores que tu está vendo aqui, é o que ele vai ver lá, então é muito melhor, muito melhor mesmo, então assim, ele tem uns bugs, tanto assim, o Lightroom, quanto o LumaFusion, tem, às vezes ele, assim ó, ele pode fechar, só que ele fecha, e ele abre de novo, e ambos tem um save automático, então precisa clicar em salvar, e ele vai seguir onde parou, então acho que é uma limitaçãozinha, assim, de tu estar usando no tablet, de tu usar um aplicativo, e não um programa no computador, então tu vai ter que lidar com, ter uma certa pacienciazinha, com esses bugs, que às vezes acontecem, mas de modo geral, eles funcionam bem, entregam o trabalho que tu precisa, para transferir arquivos, eu tenho dois adaptadores, que eu não vou mostrar agora, mas que eu vou fazer com vídeo separado, sobre eles, que são um adaptador, onde eu ponho aqui, o USB-C para USB, onde eu posso conectar ali, direto a minha câmera, ou meu gravador, ou meu celular, ou qualquer outro dispositivo, que ele vai reconhecer, então, gravei na câmera, como eu quero passar para ele, eu posso conectar, ele vai abrir ali uma pastinha, como se fosse no computador, ele vai explorar arquivos, tu vai, entra, cumpre o que tu quer, cria tua pastinha ali no teu diretório, cola, organiza, tá ali, pronto, como se fosse no computador, porém, se tu precisa de mais velocidade, então, eu comprei um outro adaptador, que é um adaptador USB-C, para cartão SD, e micro SD, então, tu conecta o cartão, ele transfere bem mais rápido, os arquivos ali, para o teu tablet, tu consegue trabalhar, salvar, abrir, executar arquivos brutos, aqui, que sai direto da Sony, com bastante qualidade, então, deixa eu ver, compatibilidade, enfim, ele é compatível com várias coisas, tem a questão do, da transferência, pelo Quick Share, e do Mi Share, porque o meu celular, e o meu tablet, são da Xiaomi, então, eles meio que se conversam, um pouco melhor, tem coisas que, por exemplo, do meu, Osmo Pocket, eu passo direto, para o meu celular, porque é mais prático, porque isso aqui é uma coisa grande, então, eu, plugo ali no meu celular, transfero para lá, depois transfiro, através do Mi Share, ou Quick Share, aqui, rapidinho, para o tablet, está feito, está transferido, sem cabos, sem nada, e funciona muito bem, então, essa compatibilidade, questão de transferir arquivos, para ele, sem fio, com rapidez, adaptadores, ele reconhecer câmera, e tudo, funciona muito bem, como eu falei, o teclado, também, te dá uma experiência, de computador, enfim, ter um tablet nas mãos, que eu paguei 2.500 reais, e que faz o mesmo, que um notebook, é maravilhoso, e assim, ah, mas eu vou dar o play, ele vai ficar lento, um vídeo que eu gravei com a Sony, de 20 giga, o vídeo, não, tu vai dar o play, e ele vai rodar mais liso, do que se estivesse no teu computador, é, esse é o mistério da tecnologia das coisas, tu consegue trabalhar muito mais fluido, ainda com a cor aplicada no teu vídeo, tu consegue dar o play liso, do que se fosse o seu computador, enfim, esses são os benefícios, certamente, tem mais algumas coisinhas, que eu acabei não falando, para tentar acelerar o vídeo, mas, é possível sim, trabalhar com tablet, isso me dá muito, muita mobilidade, muita facilidade, em trabalhar onde eu quiser, ou em transferir as coisas, ser prático, e daqui, eu já acesso o WhatsApp, já envio o arquivo com qualidade, para o meu cliente, ou então, eu acesso o Drive, já upo para o Drive, enfim, tudo funciona muito bem aqui, eu consigo criar vídeos, editar vídeos, fotos, por legenda, baixar música, organizar, mexer no Photoshop, fotos em escala, organizar no computador, fazer cor, enfim, tudo eu consigo fazer, aqui com o meu tablet, que eu gastei 2.500 reais, pela canetinha, o teclado, e o tablet, bom custo-benefício, diria que sim, então velhinho, vamos fechar esse vídeo, da vez, antes que eu me enrole mais, na verdade, tudo que eu falei aqui, foi importante, espere pelos próximos vídeos, que eu vou falar melhor, sobre o LumaFusion, sobre como editar vídeo, especificamente no teu tablet, usando o LumaFusion, como editar fotos, especificamente no Lightroom, para quem já sabe, usar o Lightroom, não tem nenhum mistério a mais, mas enfim, é legal mostrar essas funções aqui, enfim, fica ligado nos próximos vídeos, e se tu quer mais dicas como essa, se tu já trabalha com o tablet, se tu usa o iPad, ao invés do Android, se tu prefere o Android, se tu já usou LumaFusion, enfim, se tu tiver qualquer coisa, para comentar, por favor, comenta aqui, que eu quero ajudar, quero compartilhar essas informações, com vocês, quero aprender com vocês, quero tornar mais fácil, a nossa função, o nosso trabalho, que seja mais viável, para todo mundo, tá bom? Então, isso é tudo pessoal, muito obrigado, pelo que eu gostei, obrigado por ter assistido, o vídeo está aqui, e te inscrito no canal, e te vejo no próximo episódio, de Produção, Tchau,